Boa tarde. Boa tarde. E nós começamos o jornal de hoje falando sobre economia. E a notícia é salgada, viu, Nayara? A partir deste mês, os preços dos produtos devem subir. E a causa é a reforma tributária do governo do Estado. A cheadeira é enorme. Pois é, Lúcio, porque entram em vigor as novas alíquotas do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que incide no caixa das empresas. Mas quem também paga esta conta é o consumidor, já que o imposto é repassado nos preços dos produtos. José Nilton e Simone lembram o que o consumidor tem sentido no bolso na hora de pagar as compras no mercado. Se você vai no mercado, cada dia é um preço diferente. Não tem como. Eu também mexo com vendas também. Eu vendo verdura e está difícil da gente sobreviver. Caro. Bastante caro. O que está mais caro hoje em dia? A carne em primeiro lugar, né? Bastante coisa. Não bastasse o aumento de preços nos últimos meses, o valor dos produtos nas mercearias e supermercados matogrossenses vai ficar mais caro agora em 2020. O da carne vai subir 2,5%. O do pão, 3,9%. O da fralda descartável, 13%. O do copo americano, 21%. O presidente do sindicato, que representa o comércio varejista no Estado, calcula que, na média, as mercadorias ficarão de 8% a 10% mais caras. Só a cesta básica de alimentos ficará livre do reajuste. Ele explica. Os preços irão aumentar porque o governo de Mato Grosso mudou o jeito de calcular a cobrança do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A gente tinha um sistema chamado estimativa e arrecadação antecipada. Tudo que chegava em Mato Grosso, se recolhia o ICMS antes de ir para a prateleira. O governo tinha uma arrecadação garantida, que era o ICMS garantido. Hoje, esse ICMS acabou, não existe mais isso. Hoje, todo produto que entra em Mato Grosso, ele vai ser dado um crédito e, na saída, quando o empresário vender, você vai pagar o débito, que seria de 17% sobre a saída e 7% de crédito na entrada. Essa diferença, o empresário tem que recolher todo início de mês, junto com a guia para a Secretaria de Fazenda. Das 1.400 drogarias matogrossenses, 140 estabelecimentos participam do Farmácia Popular. O programa do governo federal paga os donos das drogarias para doarem remédios à população carente. O presidente do sindicato da categoria diz, Com o novo ICMS em Mato Grosso, o Estado vai cobrar imposto pelo preço máximo do medicamento doado. E não pelo valor pago pelo governo federal às farmácias. Hoje, um paciente de farmácia popular, se o programa diminuir, eles vão gastar em torno de R$ 32,94 cada paciente, em média, hoje, na farmácia. E o programa do governo federal nos paga R$ 14,10. Então, para a gente recolher o ICMS sobre R$ 32,94, e não vamos receber isso, porque o governo federal tem uma tabela que ele nos paga apenas R$ 14,10. Então, se torna inviável muitos medicamentos a gente atender na farmácia popular. Tanto os comerciantes dos supermercados, quanto das farmácias, tentaram, mas não conseguiram, negociaram um acordo com o governo de Mato Grosso para evitar prejuízos à população matogrossense. Nós apresentamos vários cálculos, várias contas, dos impactos que iam ter isso no comércio. O empresário vai ter que repassar esse aumento. A gente não tem mais como segurar, não tem conta para isso. O que a gente tentou argumentar com o governador e com o corpo técnico é fazer isso gradativamente, diluído em um ano, dois anos, três anos, e gradativamente aumentando essa arrecadação. Mas, infelizmente, nós fomos vencidos, porque eles têm o poder da caneta, eles têm o poder de decidir, e a gente tem que acatar. A gente propôs um redutor maior, que isso alcançaria todos os produtos. A gente propôs, no segundo momento, um MVA, que também estaria bem igual, para poder estar regulamentando todos. E o que seria mais justo hoje, eu acho que o medicamento tinha que ser isento. Como o Estado decidiu manter as novas regras da cobrança do ICMS, os donos de drogarias devem parar de fornecer medicamentos através do programa Farmácia Popular. Já os proprietários de supermercados irão repassar o aumento do custo para o preço final do produto ao consumidor. A gente espera que ele consiga aumentar, é óbvio, mas o nosso grande medo é que não há aumento de renda. E quando não há aumento de renda, dificilmente você se gera mais imposto. O que a gente tem medo que aconteça é uma diminuição no consumo. Automaticamente, diminuindo o consumo, diminuir a arrecadação. Então, é uma coisa que nós estamos muito preocupados, estamos alertando nossos colegas de supermercado, de bares, restaurantes, para que façam a conta, informe o seu cliente que nós não somos o responsável por esse aumento. Nós temos um estoque regulamentado e adquirido ano passado por uns 60 dias no máximo. Após isso, nós vamos começar a ter falta de medicamentos, porque se torna inviável comprar o medicamento por 4, colocar o custo operacional, o governo me pagar 4,20 e ainda pagar o ICMS. Então, a falta de medicamento, ela pode vir sim a acontecer em alguns setores. A falta para quem é a classe mais baixa, porque o que tem um salário menor, ou isso, vai acabar comprando um remédio. Eu vou ter que ir para comprar, né? Enquanto esses políticos vagabundos estão colocando dinheiro no bolso, no paletó, isso eu fico com raiva, meu rapaz.